Me dá uma ideia de preço de bolha. Pode ir a mais baratinha, que está quanto ou a mais cara de casa? Dez cêntimos. Dez cêntimos a dois euros? Dez cêntimos a dois euros. Eu acho que está aí, dois euros. Uma bolha de topo, topo, topo de gama, 54, 24, cabeças feio. Pode chegar ao mais barato e aglomerado ou não? Uma barata de bolha íntegra. Maciça. Aglomerado. Aglomerado, né? Aglomerado, microaglomerado. E hoje está se fazendo muito um aglomerado com uma tampinha da bolha maciça, né? E é essa... Eu tenho visto muito. Exatamente. Chile e Argentina fazem uso muito, né? Nós chamamos... o nome da marca é Twin Top. Mas a bolha, tecnicamente, chama-se 1 mais 1. Exatamente, se tem um corpo granulado e depois tem um disco e um disco. Dois discos em cada extremo. Esta bolha é o nosso topo. Entendi. É o nosso topo. É uma bolha de fumante, champaíça. É mais de me mesmo, hoje. Por quê? Porque é uma bolha que tem um preço mais barato do que uma bolha destas, não sei lá se vocês acabaram de ver. E que tenham uma resposta, um tempo de vida no mercado muito interessante. Os vinhos não chegam todos ao mercado para serem guardados durante 10 ou 20 anos. Por isso não faz sentido que um vinho que chega às prateleiras de um Lidl ou de qualquer outro supermercado vendido a 2 euros a garrafa é um vinho que vai rapidamente ter uma restação na prateleira. Não faz sentido que este vinho tenha uma bolha natural. Pode ter uma bolha técnica que tem que ter a mesma... Tem que ter uma boa performance no tempo de vida da garrafa, que terá de 6 meses, 2, 6, 1 ano, 2 anos. Por isso esta bolha Twin Top entrou exatamente para seguir a bolha natural na cadeia de valor. É a bolha que estará imediatamente a seguir à cadeia de valor, porque é uma bolha que tem um granulado, aglomerado no meio. Mas estes dois topos naturais têm bolha de cortiça natural em contato com o vinho. Porquê que temos dois? Porque na linha de engarraçamento, a maior parte das linhas de engarraçamento não permitem identificar que lado da bolha está a entrar. Por isso ela tem que ter os dois topos iguais para que ela possa orientar de qualquer das formas. É possível que temos alguns casos de clientes que usam só um disco, mas têm um sistema de orientação na linha de engarraçamento. E a bolha de espumante de champanhe é mais cara, mais barata? A bolha de espumante... É uma parte maciça ou uma parte aglomerada? A bolha de champanhe, há uma razão técnica para a bolha ser naquele formato. Inicialmente as bolhas de champanhe começaram por ser 100% naturais. Mas em termos de performance na garraça, chegamos a este compromisso muito interessante, que é termos um corpo aglomerado e termos dois discos em contato com o vinho. Os dois discos têm a função de selar corretamente a garrafa e aguentar o gás que temos, no caso de um vinho, seja um champanhe ou qualquer outro vinho de espumante, temos gás, por isso temos que aguentar este gás. Estes dois discos são capazes de fazer isso, de dar a garrafa. E o resto do corpo da bolha tem a capacidade de se adaptar ao gargal mais estreito e de se adaptar à estrutura metálica. A razão por que temos um cogumelo, uma bolha de champanhe quando entra na garrafa não é um cogumelo, é um cilindro. A razão por que temos um cogumelo é exatamente a razão porque uma rolha natural é melhor que uma rolha aglomerada. É que os discos, como são de prestíciem natural, têm a memória elástica natural da estrutura celular e rapidamente, mal saem da garrafa, recuperam a forma inicial. O aglomerado demora mais tempo a recuperar. E esta memória elástica que não é igual faz com que a rolha abra na extremidade e se forme um cogumelo na rolha de champanhe. Qual é a parte que é natural ou qual é a parte que é o aglomerado? Natural de baixo. É, é de baixo. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer-lhe um desenho. Na rolha de champanhe nós temos a rolha quando entra na garrafa, tem esta forma, dois discos e aqui o granulado. A rolha tem esta forma de champanhe. Ela vai entrar no gargalo até metade. Por isso ela vai ser, vai comprimir, isto é o gargalo da garrafa, ela vai ter tudo isto comprimir para esta dimensão. Na altura em que sai do gargalo, ela vai obter esta forma. Porquê? Lá está, os dois discos que têm uma memória elástica rapidamente chegam à forma inicial. Mas o corpo vai demorar mais tempo, não tem a mesma memória. Daí que a rolha de champanhe faz salutar. Eu abri uma memória, eu não sei ali, mas você falou que era outra palavra. Era essa a memória que eu queria. Resiliência, resiliência. Resiliência. Mas era essa a memória que eu me queria. É a memória elástica e a capacidade de comprar. E em termos de preço, a rolha de champanhe, uma rolha top de champanhe, a rolha do Krug, que está quanto. Eu posso desenviar isto tudo, é difícil para ver o meu amor. É mais caro ou mais barato do que a rolha de vinho? É mais barata do que esta rolha, mas dentro da rolha de champanhe há também uma gama de preços, dependendo dos discos. A rolha de champanhe a qualidade é... Não vai de 10 centimos a 2 euros, vai de 10 centimos a 1 euro. Não, não vai de 10 centimos, é mais cara que... Porque tem os discos naturais, por isso já não pode ir... É um produto paralelo. Eu posso desenviar depois uma ideia de preços para terem, mas é... Hoje em dia, e se calhar esse é um dos grandes valores que esta indústria teve que criar nestes últimos 10 anos, foi criar um product mix de produto que respondesse ao mercado. Nós temos, hoje em dia, uma pirâmide de consumo no vinho, que temos em baixo a grande quantidade de vinhos vendidos e só temos o topo, os vinhos topo de gama, guarda, vinhos de garrafeira, vinhos, os fatores todos estão no topo. Esta gama toda, nós temos de ter uma resposta para esta gama, parece, e nós não tínhamos. O que nós tínhamos há 20 anos atrás era uma má rolha natural. E hoje em dia temos uma resposta em rolha técnica. Se há 10 anos atrás vocês me dissessem, ou há 15 anos atrás, vocês não têm um alternativo para estes vinhos, o plástico entrou no mercado, porque responde a este problema, e hoje em dia digo-vos, não há razão para usar o plástico. Hoje em dia nós temos rolhas naturais ao mesmo preço ou mais baratas que o plástico, com uma performance melhor que a do seu plástico.